E agora o Lúcio Caldeira traz outras curiosidades do nosso grão pelo mundo no quadro Café e Cultura. Na série sobre os países produtores de café, hoje vamos falar da Tanzânia, um país africano famoso pela qualidade dos seus cafés. A Tanzânia localiza-se na África Oriental, fazendo divisa ao norte com o Quênia e Uganda, ao noroeste com o Ruanda, Burundi e a República Democrática do Congo, ao sudoeste com Zâmbia e ao sul com Malawi e Moçambique. É o quarto maior produtor de café da África, atrás de Etiópia, Uganda e Costa do Marfim. Em termos de qualidade, está entre os três mais famosos, juntamente com a Etiópia e o Quênia. O café é beneficiado pelo método lavado, que produz um café de acidez suave, parecido com os cafés do Quênia. A produção foi iniciada pelos alemães. O mais famoso é o Chaga, que é produzido pelo povo Wachaga, nas encostas do Monte Kilimanjaro. Os principais compradores são Alemanha, Finlândia, Holanda, Bélgica e Japão. Enfim, é isso. Café com TV. Porque café também é cultura. É cultura.